Me beija ou me mata, tem uma continuação que acabou de ser lançada, história protagonizada por William Levy E eu vou te contar como você faz para adquirir e acompanhar essa história, para quem ainda não conhece E também acompanhar essa continuação que acabou de ser lançada A Cynthia Paula, autora de toda essa saga, trouxe as informações aqui para o canal GugaTube divulgar em primeira mão A continuação de Me Beijo e Me Mata, Me Beijo e Me Mata Outra Vez e agora a grande estreia de Libelle Que é uma história que continua aquela saga do Ian Hunter, protagonizada por William Levy O maior tecnólogo da América Latina e também de Isabelle, interpretada pela atriz Nina Dobrev Então chega mais, saber mais informações sobre essa história, como adquirir, como acompanhar, como saber de tudo E entrar nessa magia dessa história que vai te enfeitiçar Então vem pra cá, vem saber mais, clica no joinha, primeira coisa, tá? Clica no like, vou te contar um pouquinho da sinopse e como adquirir essas histórias Muita gente me pergunta, mas Guga, Me Beijo e Me Mata é um filme, é uma série, é uma novela? O que é Me Beijo e Me Mata? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, né? E já expliquei que é um livro que é escrito então pela autora Cynthia Paula Que ela usa os protagonistas assim, os avatars de William Levy e Nina Dobrev Não que eles necessariamente são os protagonistas Mas ela focou o personagem principal Ian Hunter no William Levy E a personagem de Isabelle na Nina Dobrev E aí lançou essa história que é o maior sucesso na Amazon Todos os livros, né? Os dois, Me Beijo e Me Mata e Me Beijo e Me Mata Outra Vez Somados, dão 1.668.269 leituras somente em 2022 E no total já são praticamente 6 milhões de leitores e leitoras Que estão amarrados a essa história A gente torce que um dia aí se transforme em filme, em minissérie, enfim, certo? E já foi lançado dois livros então Que é o Me Beijo e Me Mata Que é o livro 1, certo? Que você consegue adquirir por um preço bacana Lá na Amazon Na Amazon Kindle, o aplicativo da Amazon O link eu vou deixar no primeiro comentário ali o link dos livros, tá? O link do livro 1 para se comprar, quem quiser ler Aí depois foi lançado o Me Beijo e Me Mata Outra Vez Que é o livro 2, a continuação do Me Beijo e Me Mata Que também está disponível no Amazon Kindle Para você comprar por um preço baita acessível E a partir desse momento Está lançado oficialmente na Amazon também O livro 3, ou seja, Libelli Que é a continuação dessa saga de Ian Hunter E de Belli na Ilha das Estrelas Bom, mas antes de você ler o Libelli É preciso, é necessário que você leia o livro 1 e o livro 2 Até você então poder conhecer o livro 3 Senão você não vai entender a história Vai estar perdida em toda a história Porque é uma história diferente Tá? Cheio de tabus Então assim, quem tem a mente um pouco mais sensível Com conteúdos e tal Diferentes, mais fortes, mais sexuais Não comprem o livro Tá? Já é o aviso aí da autora Cíntia Paula Aviso de gatilho Me Beijo e Mata tem toques de dark romance E possui assuntos polêmicos e tabus Tais como sequestro Cenas de consentimento questionável Sexo implícito, entre outros Que podem causar gatilho Tenha em mente que aqui Não há retratação de um sequestro real Não confunda realidade com ficção Se não gosta do assunto Ou é sensível Não leia esse livro Mas bom, vou dar uma sinopse então Do livro 3 pra vocês E vou deixar também no primeiro comentário fixado O link do vídeo que eu falo Do Me Beijo e Me Mata E do Me Beijo e Mata Outra Vez Tem um vídeo que eu falei Sobre a sinopse dos dois livros E lá você vai acompanhar um pouquinho Sobre as outras histórias Pra você conhecer um pouco E também comprar os livros Tá certo? Então, o resumo aí Dessa nova história Que acaba de ser lançada É esta Se prepare Se você já conhece a saga De Ian Hunter e Isabelle Escuta só A sinopse de Libelle Antes do sequestro de Isabelle Um passado proibido existiu Em busca de vingança O destino me guiou Até a misteriosa casa do lago Onde a vi pela primeira vez Deitada no gramado do jardim Pés descalços Tão delicada Como um botão de rosa branca Rara como a quarta folha Do trevo da sorte Detentora de um encanto Que a diferenciava De todas as outras meninas Da sua idade Ela não era uma adolescente comum Sua essência Era um misto de cores Chamas Inocência E devassidão Um paradoxo intrigante De desejos E segredos Filha do responsável Pela tragédia Que devastou minha família Um anjo Com a auréola de fogo Me arrastando Para o seu inferno colorido Me assombrando Com o mesmo rosto Da Libele Transformando minha busca Por vingança Em um escândalo Íntimo E perigoso Gente Eu já coloquei no começo Do vídeo Um alerta de gatilho Porque a história Contém muitos tabus Que pode Muita gente Que é mais sensível E tal Ficar um pouco afetado Com o conteúdo Agora alguns avisos Paroquiais Também que a Cintia Paula Mandou Sobre os livros Olha só Não leia esse livro Se você ainda não leu Me beija ou me mata E me beija ou me mata Outra vez Pois Trata-se de uma sequência Se você se interessou Pela história De Jan e Isabelle Comece pela ordem E tenha uma experiência De leitura incrível Livro 1 Me beija ou me mata Como eu já havia dito Livro 2 Me beija ou me mata Outra vez E o livro 3 Libele Spin-off De me beija ou me mata Não leia nenhum Dos meus livros Se você tiver dificuldade De separar ficção De realidade É um dark romance O personagem Jan Hunter Tem uma mente perturbada É obcecado Hiperativo sexual Tem sede de vingança E ele não segue Regras da sociedade Ele mexe com sua mente E faz passar raiva E passar pano A família do Jan Inteira é problemática E cheia de segredos Sim A Isabelle Nesse spin-off Acabou de fazer 16 anos E estuda num colégio Recatado E ela se envolve Com o Jan 13 anos Mais velho E antes que você Venha encher meu saco Dizendo que aquilo Que começa com P Tem o T no meio E termina com A Saiba que a idade Do consenso sexual No Brasil É 14 E nos Estados Unidos Onde se passa Essa história É 16 Não tenho a intenção De romantizar nada Apenas sou livre Para contar a história Que eu quiser Esse livro É direcionado Ao público Maiores de 18 anos E para quem gosta De ler Sobre gente perturbada Romance proibido Se não é o seu caso Feche-o agora E vai ler outra coisa Sua saúde mental importa Ciente dos avisos passados Se quiser prosseguir daqui É de sua total responsabilidade E o link dos três livros Se encontra no primeiro comentário Então esse é o aviso Da autora Cíntia Paula Uma grande colaboradora Aqui no canal De muito tempo já Certo? Então Ouvir os avisos É um livro assim Que é uma história Um pouco conturbada Mas é pra você ler Como uma ficção Você vai acabar se envolvendo Na história Vai acabar se apaixonando E odiando O Ian Hunter Sem falar que é o William Levy Muita gente passa pano pro Levy Então é o Ian Hunter Que é um pouquinho a mais Ali do que o William Levy E vocês vão gamar Então quem não conhece a história Eu recomendo Eu já conheço Vou adquirir agora A história de Libelli E ó Se preparem Porque é um livro Top das galáxias E quem sabe Muito em breve Alguma produtora Netflix Amazon Prime Se interesse pelo conteúdo E cria uma história Uma série Relacionada a essa história Já pensou? E o William Levy Como protagonista Meu Deus do céu Tomara que não demore muito Gente Então esse daqui É um vídeo especial Sobre o novo livro Libelli O spin-off do Me Beijo Me Mata Que está sendo lançado Agora Nesse exato momento No site da Amazon Mas o link dos três livros Estão aqui No primeiro comentário E o link Para você conhecer a história Do Me Beijo Me Mata E do Me Beijo Me Mata Outra vez Também está no primeiro comentário O link lá Tá certo? Quero agradecer Sua carinha A sua audiência Clica no joinha Se inscreva no canal E fique ligado Nas continuações De Me Beijo Me Mata E agora Libelli Livro 3 De Me Beijo Me Mata A história intrigante De Ian Hunter E Isabelle Até o próximo vídeo Obrigado pelo carinho Beijo no coração Se cuidem E fui! Clica nos links No primeiro comentário